Esse cara é esse que dropou por aqui, mano. Que que é isso? Ah, olha pra onde nasceu isso. Essas caixinhas nunca tão em relevo, né, velho? Sempre em reta. Pegaram meu bagulho. Tá bom, pelo menos conseguiu. Nossa, veio literalmente o que eu pedi. Agora, ó. A cauda vitória. Adianta tomando cuidado pra não levar uma pistola da GSG esquisita ali pegando caixa. Que vontade de te dar W e de te matar, velho. Que vontade. Eu vou marcar ele. Eu vou tentar matar ele ainda. Esse cara tá fudido comigo. Primeira oportunidade que dá é eu dou um max e pulo na box dele. Que que é isso, mano? Pnei. Simplesmente do nada não acertava mais tiro com essa arma. Desaprendi. Desaprendi a atirar com a arma do nada, assim. Eu era o melhor porque eu virei o pior com ela. Porra é essa? Que posição ruim que eu parei, velho. Tudo que eu de um retardado me deu um tiro de pistola, velho. Temü anestesco. Temüentes. Temüência. 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 Entenderam agora, chat? Por que eu queria essa merda? Por causa disso. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?